Olá a todos, estou aqui para fazer mais um vídeo e hoje vou fazer bacalhau espanhola. Se quiser ver como eu faço este bacalhau, é só assistir o vídeo. Então vamos lá, passo a passo. Comecei aqui a cozer o bacalhau. Então, aqui tenho mais ou menos 400 gramas. São 3 postas de bacalhau, tá? E agora vou colocar 3 ovos aqui, para pôr por cima do bacalhau, tá? E vou deixar aqui por 5 a 10 minutos, porque é só mesmo para desfinhar bem o bacalhau. Os ingredientes que precisamos para o bacalhau espanhola. Como vocês viram, puse o bacalhau a cozer durante 10 minutos, desfinhei todas as espinhas e as peles que eu consegui tirar. Os 3 ovos, salsa, azeite, sal, porque o bacalhau foi demolhado, por isso é melhor colocar sal. 3 cebolas, tenho aqui 500 gramas de batatas, mas pode ser relativamente a batata que quiserem, ou quantidade que quiserem. Eu não quero meter muito, eu quero meter mais ou menos a quantidade de batata de bacalhau. E eu de bacalhau também tenho 500 gramas, tá? Um pimento vermelho e um verde, e este é o caldo onde eu cozi o bacalhau, tá? E normal, tem que ter azeite. Então vamos lá ao passo a passo. Eu vou usar esta panela assim aqui, redonda, e quero colocá-la assim aqui nesta parte do fogão. E vou começar a ligar o fogo. Eu vou ligar o fogo assim, eu vou deixar estar 1 hora a cozinhar, tá? Porque eu gosto que ele faça assim lentamente, por isso eu vou pôr só no 5. No 5. Então vamos colocar primeiro a cebola, toda a cebola aqui na panela. E vou pôr todos os ingredientes de uma vez só. Vou colocar aqui a cebola, fazer assim uma camada de cebola. A cebola são 3 médias, tá? Mas podem pôr só uma grande, ou uma e meia, como quiserem. E agora eu vou colocar o pimento vermelho. O pimento vermelho era pequenino. Agora vou colocar todas as minhas batatas. Todas as minhas batatas. Assim. E vou colocar o... Agora, enquanto coloco a coisa, há um ingrediente que eu esqueci-me de colocar, que é colorau, tá? Vou encontrar aqui o colorau, eu já venho aqui a morar com o colorau de Portugal, tá? E coloco só assim, para dar assim uma corzinha. Porque acho que fica mais... O bacalhau sem cor, eu não gosto. Então coloco assim. E agora, vou colocar um bocadinho de sal. Eu não coloco muito, porque o bacalhau já foi demolhado, mas as batatas e tudo mais não têm sal. Coloco assim o sal. E agora vou colocar o pimento. Pimento verde, tá? Pimento verde. E... E agora sim. E agora vou colocar o bacalhau. Como só tenho o tabu a gravar, vou colocar o bacalhau. Já venho aqui mostrar. Coloquei o bacalhau, tá? E agora eu vou regar bem. Mas quando digo regar, digo regar bem com azeite. Com azeite vai chegar lá embaixo. E vai começar a cozinhar, tá? Então, vou deixar aqui por 40, 20, 30 minutos. E depois eu venho aqui botar o caldo. Quando começar assim. Botar o caldo do bacalhau, tá? E depois por fim decoro com a salsa e o ovo que tenho aqui. Mas agora vou deixar assim aqui cozinhar. E depois venho cá mostrar-vos quando for a hora de colocar o caldo do... Agora vou colocar aí a água para um cheirinho que vocês nem imaginam. Não sei se dá para ver daquele lado. Agora vou colocar um bocadinho de caldo. Só até cobrir as batatas. Só um bocadinho, deixaram só um bocadinho... Foi para mais ou menos um copo. E agora eu vou deixar-o refogar tudo um bocadinho mais... Pai, 40 minutos. Mas depois eu digo-vos o tempo exato. O bacalhau esteve aqui. E olha-me o bacalhau. Que uma delícia está. Depois venho-vos aqui mostrar mais um bocadinho. Quando ele estiver ainda não está. Falta mais um bocadinho e depois já terminou. O bacalhau está pronto a servir. E esta foi a receitinha de posturações. Espero que gostaram. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.